O que você vai falar de um jogo desse, né, mano? O que você vai falar de um Palmeiras, né, badalado? Timarço, palco, bom, Palmeiras, melhor técnico do Brasil, do mundo, é o Abel Ferreira, beleza, técnico. Cara, mas o time tá pipocando quando precisa ganhar. O jogo na mão, cara, 2x0. O que acontece com o Veiga, velho? Vai bater um pênalti, erra o pênalti, na jogada seguinte a gente toma o gol de pênalti. Se bem que não foi pênalti, aquela merda, né? Vamos falar a verdade. Pênaltizinho sem vergonha, a gente já sabia, cara. Esse voado aí é um perigo, velho. É um desastre pro Palmeiras. É um desastre esse árbitro, velho. Mas fazer o quê? O Palmeiras devia ter jogado mais bola. O Veiga não devia ter perdido aquele pênalti. Jogou pra fora, depois perdeu o pênalti também. E como é que coloca o Wesley pra bater pênalti, velho? O Wesley nunca bateu pênalti na vida. É ruim, ele não sabe nem chutar com o gol, cara. Mas ele faz um driblezinho, dá um passezinho, quando acerta. E aí, agora, porra, leva um vexame. Pra mim, isso aí é vexame, desculpe. Aí tem cara passando a mão aí, passando paninho. Ai, porque o Palmeiras está bem, porque o Palmeiras... Cara, é uma vergonha o Palmeiras ser eliminado pelo São Paulo em pleno Allianz Parque com recorde de público. Isso que é o pior. Recorde de público e ser eliminado pelo São Paulo, cara. Pra esse time soberba, nojento que é do São Paulo. Olha pra ler aqui. Não gosto. Tem que ter um time que eu não consigo engolir essa porra do São Paulo. Não gosto. Tá? Não gosto. Odeio. Tenho raiva. E o Palmeiras não tinha o direito de fazer isso com a torcida. Não tinha. O que está acontecendo com o Rafael Veiga? Dudu. Só cisca, 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 cisca. Mas não faz gol. O que adianta ciscar, dar blanche bonitinho? Tem que fazer gol, caramba. Não adianta nada ficar ciscando. Agora fica aí uma porcaria de um time que vem do São Paulo. Ganhou de nós. Ai, que legal. Que legal, né? Grande bosta, né? Palmeiras, melhor time da América. Quero só ver agora. Agora a obrigação é brasileiro. A obrigação é libertador. E olha que libertador não está fácil. Vamos encarar o Atlético Mineiro que está mordido também porque saiu contra o Flamengo. Porra, mano. Mas que coisa, velho. Não dá pra entender um troço desse. Não dá. Palmeiras começou arrasador, né? Mandando no jogo. Jogando bonito. Não deixando o São Paulo jogar. São Paulo começou o jogo acovardado, como diz. Porra, mas o Palmeiras deu mole. Deu mole, velho. Esse que é o problema. Deu mole. Como está dando mole nos últimos jogos. Que eu estou falando aqui. Ah, mas você está reclamando de barriga cheia. Olha aí a barriga cheia. Barriga cheia de São Paulo. Não do Palmeiras. Não de nós. Ah, porra, meu. Será que ninguém enxerga isso? Ninguém estava enxergando que tinha coisa errada no time? Já há alguns dias, já. Algumas semanas que a gente já veio que o time caiu de produção. Ah, mas é o excesso de jogos. São Paulo também está com excesso de jogos. Igual. E está com um monte de jogadores machucados ainda. Nós ainda não estamos com jogadores machucados. Essa aqui é a beleza do elenco curto. Ó, show. Elenco curto. Aí não tem jogador para colocar para resolver o jogo. Põe Breno Lopes. Olha que maravilha. Gabriel Menino que não está jogando nada e Wesley para perder o pênalti. Olha que lindo. Ridículo, cara. Ridículo. Tá? Ou o Palmeiras se acorda ou nós não vamos ganhar nada este ano. Olha o que eu estou falando. Libertadores já estão em um risco enorme de sair para o Atlético Mineiro na quarta e final. Está enorme. Porque os caras estão atravessados. Os caras têm elenco melhor que o Palmeiras. Essa é a verdade. O Palmeiras é o terceiro elenco do Brasil. É o terceiro. Mas mesmo assim não está fazendo justo. Porque perdeu para o São Paulo. Tudo quebrado. Uma molecada. Molecada. Perdeu para o Sub-15 ali. Na metade do Sub-15. E o Palmeiras não consegue ganhar um jogo. Não consegue dentro de casa com a torcida toda lá. Record de novo. Record de torcida para passar vergonha. Ainda bem que eu não estava lá. Ainda bem que eu não fui nessa bota. Ainda bem que eu não estou morando em São Paulo. Porque senão eu estava lá passando vergonha também. É ridículo. E eu não vou passar pano aqui. Me desculpa. Time bobiou. Entendeu? É clássico. A gente sabe que clássico é foda. O time de São Paulo é ruim. Entendeu? O time que briga bastante. Mas é ruim. Tanto é que num lance só dele. Num lance. Né? Um lance que o juiz ajudou. É óbvio. Mas a gente bobiou. Porque também um lance antes. A gente bobiou. Mole. Rafael Veiga não adianta mais querer bater pênalti. Porque pô. É o terceiro seguido. Ele perdeu pênalti no jogo. Perdeu pênalti na cobrança. Primeira cobrança. Na hora que eu falei. Quer dizer. Se o Rafael Veiga perder. Porque nós não vamos catificar. Mas não deu outra. Não deu outra. Na hora que eu vi o Wesley. Falei. Pô. Fudeu. Ele não sabe bater pênalti. Quem que põe o Wesley pra bater pênalti? Cara. Olha. Sinceramente. Viu. Vamos dormir com o Wesley. Eu não vou nem conseguir dormir. Né? Essa é a verdade. Pelo amor de Deus. Cara. Um absurdo. Um absurdo. Olha. Sinceramente. Viu. Eu tô de cara. Sério. E é que eu me esqueça. Já que você tá vendo dando risada a minha cara aí. Pô. Se inscreve no canal. Vé. Dá um like aí. Pô. Sei lá. Faz alguma coisa. Tenho piso na tela pra me ajudar. Vamos. Caralho do céu, velho. Que foda, mano. Que foda. A gente tá prevendo a coisa, né? A gente tá vendo, né? Eu sempre antevejo as negócios, velho. Eu não sou vidente, não. Mas eu analiso as coisas, né? Minha cabeça vai trabalhando ali, ó. Eu vou vendo. Vai lá. Tropeçou contra a Bahia, né? Hum. Sem não, hein? Aí perde lá, né? Aí contra o Fortaleza também. Ai, meu Deus do céu. Perdeu lá. Atrae pra Ananhas em casa. Hum. Tem coisa errada aí. Dudu não tava jogando bem. Hoje até jogou bem, mas é o que eu falo. Tem que fazer. Não adianta ciscar. Jogar pra mim não é ficar fazendo ciscadinha. Naquele engalinga de zé. Não adianta ciscar. Tem que ir lá e fazer o gol, velho. Fazer jogada que saia gol. Mas, porra. Não tivemos a capacidade de vencer por fazer mais um gol no São Paulo dessa vez. Me desculpa. Aí fica no Paulista. Grande bosta. Ficamos com o Paulistinha. E os caras tão disputando a Copa do Brasil. Ai, que legal. Fomos campeão paulista. Grande bosta. São paulista, velho. Pelo. O meu primeiro título importante. Campeonato importante. Primeiro jogo importante. Uma eliminação importante. Né? Num clássico, a gente não consegue ganhar. A gente perde. Ai, que legal. E agora, daqui pra frente? Será que agora os jogadores vão ficar mais descansadinhos? E vão conseguir ganhar alguma coisa? Eu espero, né? Porque é ridículo, cara. Jogo na mão. Jogo na mão. Absurdo. Sabe? Absurdo o que o Palmeiras fez hoje, cara. Bobeou. Deu bobeira. Salto alto. Deu bobeira. Deu mole. Mole. Isso não pode... É inadmissível no futebol. Não adianta a Belvinha falar Ah, é futebol. É futebol caralho. Futebol não é moleza. É dar mole. Isso é dar mole. Isso mesmo. É futebol, mas se der mole, dá essas merdas mesmo. Eu encerrei por aqui. Pupo da cara. Fazer o quê, né? Vamos aguentar o sarro, né? A zoação. Eu vou fazer um meme. Um vídeo de meme. Só do Palmeiras perder pro São Paulo. Beleza. Até mais. Tchau. Tchau.